Aqui é a minha abelhinha Nel, ela é um docinho de gatinho, mas cuidado que ela fica perigosa. Apelinho, vai só? Vai subir pra fora, vai? Que violência. Que violência é essa, bebê? O que é essa acessibilidade toda? Ai! Olha só! Olha a minha encasada! Olha a minha encasada! Ai! Nossa! Porto filhinho! Só um carinho em você, bebê!